MESA VIP É trailer Combi Se vier desse pipoca, você ia chamar de truck Eu sou Cristina Falcão, do Banco Osment Ah, do Banco De hoje em diante, eu vou comandar uma auditoria Tá tudo bem, chefe? Síndrome de Paps Goodin-Korgström Não mata, não brocha, você só fica sem paladar Me ama! Que vez você tenha raza, uma organização A gente precisa mudar o cardápio O cardápio? Ta-ta-ta-ta-tacu-cu Ta-cu o que, Bagual? Vamos parar! Ta-ta-ta-tacu-cu-zinho demais Esse restaurante aqui vai ganhar Cotação máxima no Melhor de São Paulo Tá maluca? Esses caras só valiam um restaurante badaladinho Então se vira pra ser badaladinho de novo Então quer dizer que você é o tal namorado secreto, né? Eu não tenho namorado Ah, está na hora de arrumar um Você não acha? Eu? Eu pretendo explorar ao máximo o conceito de food place Show, fica na tua! Food place O cardápio deve ser original, bem executado E tem só um detalhe, o prazo é de 5 dias 5 dias? Melhor se mexer, né? Senão você vai acabar no restaurante aquilo Tá nervoso? Se você ficar me perguntando se eu tô nervoso Vou ficar mais nervoso ainda Tchau! 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 Tchau!